Ele assalta motel na zona sul de Porto Alegre e estupra uma funcionária que estava grávida. Mas que coisa, que isso? Xemale, tem detalhes dessa história, hein? Pois é, coelho, olha que crime rechado de maldade, de crueldade, né? Qual é a maldade? Olha, se não bastasse eles terem roubado o dinheiro dos caixas, as bebidas, cigarros, celulares, antes de ir embora, um dos assaltantes ainda estuprou a camareira do motel, que está grávida de um mês, coelho. A vítima foi levada para o Hospital Presidente Vargas, onde recebeu atendimento. O motel fica, aí a gente vê imagens, ainda durante a madrugada, na Avenida Eduardo Prado. E o assalto aconteceu por volta das 4 horas da manhã. Quatro homens armados chegaram em um veículo e renderam os funcionários. Criminosos fugiram em um automóvel Gol de cor azul. Brigada Militar ainda faz buscas e até o momento ninguém foi preso. O caso está sendo investigado pela Delegacia da Mulher a respeito deste estupro muito cruel. Olha, um caso chocante hoje na madrugada, viu, coelho?